Vai dar sambonete pra trabalhar Chico que sabe Não há nada mais trabalhoso do que Não tem trabalho Olha minha velha Vamos abraçar a galerinha da TM Design Cheiro Olha que eu vejo as minhas coisas do sertão Daqui a pouco eu vou buscar Que pena que durou o véu E tem aquele passarinho ali, ó É que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faço pra cantar e eu tô de novo na vida Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faço pra cantar e eu tô de novo na vida Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das prima, na casa das prima Whisky do bom e mulher bonita Na casa das prima, na casa das prima Uma do lado e outra irriba Na casa das prima, na casa das prima Se casar não é minha cena Eu vou morar na casa das prima Olha que eu vejo minhas coisas no portão Daqui a pouco eu vou buscar É que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faço pra cantar e eu tô de novo na vida Sou assim mesmo, sou assim mesmo Sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faço pra cantar e eu tô de novo na vida Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das prima, na casa das prima Whisky do bom e mulher bonita Whisky do bom e mulher bonita Na casa das prima, na casa das prima Uma do lado e outra irriba Na casa das prima, na casa das prima Se casar não é minha cena Eu vou morar na casa das prima Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das prima, na casa das prima Do bom e mulher bonita Chico, a casa das prima Tá te esperando, irmão Na casa das prima, na casa das prima Se casar não é minha cena Eu vou morar na casa das primas Branco, tu acha que ele vai? Não sei Oficina da Roupa Lavandaria Primavera M Design Caroline Financeira É assim É assim